Você aí trabalha com informática, tem loja, assistência, revenda e tá precisando de peças para notebook baratas, mas com qualidade? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar o segredo de como que você vai fazer para conseguir isso. Bora lá! Ó, já vou começar esse vídeo aqui com uma dica de amigo, tá? Escreve para não esquecer. Esqueça essas marcas, qualquer uma que você vê aí perdida por aí de bateria, fonte, esquece, tá? Além de serem aí marcas sem confiança, né? Às vezes até sem garantia, você pode acabar prejudicando o seu negócio, perdendo a confiança do seu cliente, enfim, ninguém quer isso, tá? Eu já vou te indicar o quê? A Bring It. A Bring It é a marca número um em peças aí para notebook, tem uma base bem grande de fãs, técnicos aí de informática do Brasil, todos já usam a marca e aprovam os produtos, tá? Então é a confiança que você precisa. Ah, Patrick, mas eu quero saber dos preços baixos, por isso que eu cliquei nesse vídeo. Beleza, mas ó, antes não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para você ver mais conteúdos como esse, beleza? Já te indiquei a Bring It. Agora, como que faz para você ter preços menores e melhores em peças para notebook? É simples, se você tiver CNPJ com inscrição estadual e o KINAI for compatível com informática, pronto, você já vai garantir com esse cadastro, com o cadastro de CNPJ nessa modalidade aí no site da Bring It, você já vai aí garantir descontos bem maiores. Aí é coisa bonita demais, né? Ah, mas Patrick, eu já compro aí na Bring It faz um tempão, eu tenho tudo isso, vocês nunca me avisaram, como é que eu vou fazer, como é que eu troco de cadastro? Calma, é bem tranquilo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o WhatsApp da Bring It. É o nosso WhatsApp mesmo que a gente atende aqui. Você vai colocando ali nas modalidades certinho, já vai ter um atendente que vai conversar com você e vai te explicar se caso você já tiver aí cadastro no site da Bring It, já compra com a gente há um bom tempo mais, né? Não cadastrou com o CNPJ, né? Puts, fez depois, né? Criou o CNPJ depois do cadastro, entre em contato aí pelo WhatsApp, explica tudo certinho que os nossos atendentes já vão revisar, já vão alterar, já vão te explicar aí todas as especificações dessa modalidade aí. Até porque a nossa meta é fazer com que você que tem loja, assistência, revenda, tenha preços muito melhores, preços aí competitivos pra você vender um monte. Se você ficou com qualquer dúvida, não hesite de deixar aí nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Ah, e aproveitando, vou colocar também na descrição aí desse vídeo a lista dos KNAIs compatíveis pra você poder tirar suas dúvidas também. Qual que é o KNAI aí compatível com o negócio, com a modalidade do nosso site, enfim, tudo bem ali certinho. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Eu espero você numa próxima. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho